Opa! Bom, como é que vocês estão? Mais um dia de Minecraft Pandora! E como a gente tá numa vibe vampiresca recentemente, hoje nós vamos evoluir pro nível máximo vampiro, se tudo der certo. Acontece que, pra quem não tá ligado no último episódio, nós derrotamos um barão nível 5, o nível mais alto que tem. E logo logo nós vamos poder se tornar um vampiro barão. E com isso, ontem conseguimos 4 sangues puros nível 4 e um nível 5, o que eu acho que vai ajudar bastante na nossa evolução. E por falar em evolução, comecei a mexer um pouco mais na nossa casa. Essa aqui é a nossa cozinha que vocês já conhecem, e tem mais uma parte que eu tô mexendo. Não tá pronta, eu quero deixar bem claro que não tá pronta, e eu aceito sugestões, mas eu tô fazendo a nossa sala de estar. Quero que seja um quarto separado aqui, ó, mais aconchegante, que a gente entra aqui, ó, tem um sofazinho, um negocinho pra escutar música, umas decorações, uma TV e um suíte com o videogame que eu tenho. Por sinal, tá vendo esse quadro aqui? Até liguei a minha câmera pra mostrar pra vocês, se liga. Eu tenho ele, eu tenho ele na vida real. Doideira, né? É do jogo do Mario. Enfim, tentei criar um ambiente aconchegante, se vocês tiverem ideias, eu tô aceitando. Principalmente pro chão. Eu, honestamente, não gostei. Mas eu não sei o que fazer. Enfim, como na nossa última batalha do último vídeo, a gente gastou bastante nossas espadas, deixa eu arrumar elas, e eu também vou arrumar minha armadura só por garantia. Enquanto isso tá acontecendo, você que tá vendo o vídeo aí, ó. Pera aí que termina essa aqui. Pronto, coloca a outra aqui, ó. E você já vai deixando o gostei, se inscrever, ativando o sininho, tudo mais. Enquanto que isso, viu? Não vou falar quando, mas muito em breve eu vou postar por uma semana, dois vídeos no dia. Então, ó, já se inscreve pra não perder, viu? Ok. Como não vale a pena eu gastar um montão de dinheiro pra ter um pouquinho... Pelo amor de Deus, mano. Dá pra andar aqui na parte da casa do Alex e tem esses negócios de alho aqui, gente. Mas como eu tava falando, como não vale a pena eu gastar dinheiro na loja do Mente. Só pra reparar um pouquinho dos minhas espadas e da minha armadura, vamos na farm pública. Ela é um pouquinho ruim, mas... Mas é o suficiente. Agora eu só fico parado aqui, espero nascer os mobs, derroto eles e GG. Eu queria colocar remenda no meu guarda-chuva, mas só dá pra colocar em quebrável, infelizmente. Prontinho, tudo já está reparado e estamos prontos pra mais um dia de Pandora. Só tô reparando as espadas de novo e colocando mais sangue nelas, porque eu tive que derrotar a mob, né, pra recuperar a XP. Dei, gastou. Vamos assustar ele. Calma aí. Ô, seu ordinário. Foi sem querer. Como você dá a mordida em mim sem querer? Foi sem querer. Ah, foi sem querer. Foi sem querer, ô Ju. O que você tá fazendo ali? Ah! Mas é que eu vim aqui na cidade, por causa que, na real... Oxe. Candelabra invisível. Queria ver se eu tinha dinheiro na loja. Passando aperto, gente. Oi. Eu sou vampiro. Não, não, peraí, peraí. Se você é vampiro é uma coisa, agora você tem esses negocinhos na cabeça, é novidade. Tá bem, bem engraçado. Você quer virar vampiro? Pode ser Lorde? Barão. Você não quer que a gente seja do mesmo nível? Então, não dá. Mas é, eu tô aqui, ó, assim, mais de 50 dias nesse servidor, até agora eu não consigo nem virar barão. Demora, mesmo que você virasse vampiro, ia demorar, cara. Se contenta com o barão. Já teve essa conversa. Isso é muito dramático. Tchau. Tá bom, você pode ser Lorde. Sério? Não. Por que o Médio não quer ser barão? Qual que eu tenho contra ser um barão vampiro? É que só pode ter um Lorde vampiro. Não existe dois Drácula, existe um. É de falar pra ele virar barão, gente. Fala pra ele virar barão. Enfim, minha loja não tem dinheiro, infelizmente. Nesses baús, eu acho que alguém vai construir alguma coisa aqui. Mas agora tá na hora de eu ir pro bioma vampiro pra ver como que eu vou fazer pra evoluir. Voa lá. O problema atual é que quando eu tô aqui no meu Lorde vampiro eu clico no altar pra evoluir. Diz que eu só posso fazer o ritual à noite. Agora eu tô dormindo. E agora tá de noite. Aí eu clico aqui e falo Ah, você precisa de pilar mais forte pro seu ritual. Pera aí. Eu tenho mais pilar. Por causa que eu tinha um altar em casa que eu quebrei. Será que assim funciona? O problema é que eu preciso de bloco de ouro pro altar e eu não tenho. Pera aí, será que tá de ferro? Vamos tentar com bloco de ferro. Porque o altar tem três níveis. Colocando tijolo de pedra, ferro e depois outro. Não, pior que não. Eu acho que eu vou ter que pegar bloco de ouro mesmo. Eita, que doideira. Eu tava parado aqui esperando o meu tempé de carregar de novo pra ir pra casa. Fui pegar uma aguinha. Quando eu volto, tamparam o nível 5 agora dando sopa como se não fosse nada. Ah, eu não vou recusar, né? A real é minha sorte. É que o modpack tá com um problema que a gente ainda não arrumou. Ele tá meio lagadinho, o modpack, né? Daí, ó, eu bato nele. Ele não tem tempo de me bater, mas se tiver, tá ferrado. Ah, o sangue puro junto. Eu não sabia. GG. Bom, de qualquer forma, como infelizmente na cidade não tem uma loja de minérios, eu só tenho uma alternativa. Bom, eu tava dando uma olhada nesse compasso de biomas que a gente tem, que é basicamente uma bússola que acha qualquer bioma do Minecraft. E ela não conseguiu achar o bioma de mesa. E ele é o único bioma que tem meio que uma quantidade ok de ouro. Então se não vai funcionar dele, vai ter que funcionar no Nether. O rolo é que no Nether nós tá em casa, né? Aqui é tranquilo, não tem nenhuma coisa pra se preocupar. Porque querendo ou não, eu vou, não tem sol e eu pego aqui, ó, com toque suave. E esse minério aqui, quando ele for aquecido numa fornalha, ele vira logo um minério inteiro de ouro. Porque quando você quebra com a pequena normal, ele vira pepita. Então eu acho que se eu pegar, sei lá, um pack dele já é o suficiente. Ou eu posso ser mais insano e pegar os blocos de ouro de algum baixão. Mas assim é mais rápido e fácil. Deu pra coletar bastante ouro até. Você não precisa mais e nem você. Deixa eu tirar aqui. E agora é só esquentar todos esses ouros que eu tenho. Peraí, eu não sei se funciona aqui. Deixa eu esquentar um só por segurança. Que da última vez que eu esquentei alguma coisa aqui, o negócio queimou e sumiu, né? Pelo amor de Deus. Ah, funciona. Mas aí vira esse daqui e isso vai esquentar de novo. Ah, tá, 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 tá. Funciona. Então, tutututu, tututu. E agora espera. Bom, como o servidor tá meio lagadinho, eu vou por partes. Pra vocês que são curiosos, o servidor tá lagado por causa do sistema de baú. Bota fé? Tá lagando tudo. Aí nós vai ter que trocar. E daí nós vai aproveitar pra colocar um que usa eletricidade. Porque daí vai dar pra ter energia elétrica na cidade. Vai ser da hora. Eu que tiver ideia. Pois esquente, esquente. Então, eu esquentei todos os ouros. E enquanto isso acontecia, tava demorando, eu fui andar pela cidade. Até que eu vi uma nova loja do Apu. E eu sou curioso, comecei a conversar com ele. Era um cabeleireiro. E eu fiz um corte de cabelo. Se eu gostei, não. Mas eu paguei, então vou usar, né? Até porque tem aquela regra, né? Quando você não gosta de um corte de um cabeleireiro, tu não fala pra ele. Tu odeia o corte e faz assim, ó, tá bom, chefe. Tá bom, obrigado, viu? Até a próxima. E nunca mais volta. Daí eu aproveitei que tava falando com ele pra falar sobre o terreno do restaurante. Ô, Zé, aproveitando que você deve estar trocidado comigo, eu queria falar com você. O quê? Vem cá, prefeito. Então, tá vendo esse caixote enorme de areia? Tô. Fiz uma loja. A loja é um caixote de areia? Não, né? Que eu nem inaugurei ela, por causa que eu não tenho escritura. Ah, pera. E você tem dinheiro pra pagar a escritura? Não. Como que você faz uma loja sem conversar comigo antes, cara? É um restaurante de vampira, muito dora. Tá, mas mesmo assim, ele já pode ser o que for, cara. Você tem que comprar a escritura antes de construir, doido. Então, é que primeiro, eu sou polícia. Segundo, eu sou vampiro. Terceiro, não tem dinheiro nessa porcaria de cidade. Ninguém tem dinheiro, cara. Ô, amigão, você abre um destransformador de vampiro aí, véi. Que culpa que eu tenho? Não, você não tá entendendo. Ninguém tem dinheiro nessa cidade. Alguém pegou todo o dinheiro, tem feira embaixo do subaco. Alguém tem todo o dinheiro, mano. Se você não tem dinheiro, tá com alguém. Alguém tá com mais dinheiro que todo mundo. Porque tem dinheiro limitado. A galera não tá evaporando o dinheiro. Então, mas quem tá segurando todo o dinheiro é um comédia. Concorda comigo? Concordo. Então, mas aí como que faz? Eu deixo a cidade feia, largada, vira uma série abandonada? Ou eu faço uma loja e você deixa eu pagar fiado? Não, pagar fiado, você vai pagar mesmo, né? Então, é que se eu não pagar, existe um mundo que você destrói, né? Eu não ia curtir muito. Então, eu tenho que pagar. Vou fazer assim, ó. Você tem uma semana pra conseguir o dinheiro aí. Aí, a gente deixa anotado. Igual o seu corte de cabelo, tá? 110 reais, mano. Não esquece. Tá, então, ó, combinado. 110 por todo o terreno, mais o corte de cabelo, né? Não, calma lá, LG, é que esse teu terreno aqui é meio grande, mano. É um pouquinho, mas eu juro pra você. É um terreno que vai movimentar pessoas, negócios, vai ter comida chique. Tu já viu como é lá dentro? Mano, tem duas lojas aqui. Dá um espaço pra... Não, dá mais, eu acho. Tá muito grande, LG. Não, calma aí. Fica aí, fica aí. Vamos negociar daqui. Não, anda. Mais um precinho na amizade aí. Vai, na amizade. Eu sou polícia, cara. Cara, não, é assim que funciona, LG. Tu sabe que o meu salário é horrível, cara. A gente teve que entrar em grave e pagar 10 reais, cara. Tá, calma. Por enquanto, vamos deixar por 100, porque, assim, tem muito terreno na cidade aí que tá desocupado, mas depois, no futuro, talvez a gente tenha que rever isso aí, cara. Tá, então, tipo assim, ó, fechou em 100 e, se precisar, a gente dá uma negociada no futuro, pode ser? Tá, pode ser, pode ser. Mas me arranjei uma semana o dinheiro, hein? Vou tentar, ó. Te dei desconto aí pelo corte de cabelo já, você se contenta, tá bom? Tá bom. Ahn, é... Bom, pelo menos o terreno do restaurante quer ser 400, quanto ficou por 100, né? Mas é isso. Agora, vamos voltar e vou ler o nosso nível vampiro. Como eu já tenho bastante ouro, é só fazer tudo virar bloco, ir pro altar vampiro e torcer pra agora funcionar. Vamos ver. Ah, tem que estar de noite. Tá, eu preciso de um sangue puro nível 4, eu tenho 20 corações e um livro. Tá, o livro eu não tenho. E dos 20 corações, eu tenho 18. Eu sei como solucionar isso, mas já que eu tenho que esperar o meu tempé de recarregar pra poder teleportar, vou dar uma zanzada por aqui, dando uma andadinha aqui, ó. Ver se eu acho alguma coisa interessante. Ah, pior que tem vários nada. Olha, mais um vagabundo. Ah! Pior que eu nem vale a pena enfrentar ele agora. O único local que vale a pena vir é exatamente aqui. Pois bem aqui nascem caçadores de vampiros e eu vou precisar 4 livros que eles dropam pra poder subir de livro. Eu vou ter que esperar a nascer um deles quando eu tenho um nome na cabeça, que nem aquele. Homem. Bom, enfim, vou derrotar eles aqui até a gente conseguir os livros. Estamos aqui no altar vampiro e agora é só evolução. Vários corações, 4 livros. São iguais? Não. Significa que agora é só colocar o livro aqui, os corações aqui e cricar. E agora a gente vai evoluir pro nível 12, vampiro. Por sinal, eu vou evoluir até o nível máximo hoje se der tudo certo, mas eu não vou pegar nenhuma habilidade. Eu vou deixar pra vocês escolherem. Então vamos ver quantos pontos a gente vai ter e eu vou falar quantos pontos custa cada uma. Mas uma que eu acho bem interessante é essa Finisher aqui. Eu consigo derrotar qualquer criatura que tiver com 1 quarto da vida dela num hit. E eu já testei uma vez e é bem roubada. Tô nível 12 já. Agora custa 20 corações de novo. Um livro, dois, sangues nível 4. Que bela hora pra eu ter menosprezado todos os vampiros que apareceram, né? Eu não achei que em alguma hora eu ia usar mais que 1. Aquele é level 3, né? Não dá pra evoluir o sangue. Nossa, e agora? Pelo amor de Deus, cara. Bom, agora vê se eu vou ter a sorte de achar. É que não tem muito o que fazer, não. Opa! Ah, nível 5. Eu vou usar o nível 5 aqui que apareceu. Vai servir. Tem dois níveis 5, tem outro ali. Ali atrás, tá vendo? Nossa, tá só nascendo os níveis 5, GG. É uma pena que a batalha tá bem sem graça, já que tá um pouquinho lagado o modpack. Mas assim que a gente arrumar, acho que já amanhã, eu quero fazer mais uma batalha pra vocês poderem ver como que era pra ser de verdade. Mas por enquanto, vamos derrotar os dois ao mesmo tempo. Olha, tem um vampiro atacando ele. Derrotei um. Oxi, os caras brigando aí. Ué? Cadê ele? Olha, ele ficou invisível. Caraca. Nossa, se eles não tivessem lagado, acho que ia ficar muito da hora a batalha. Bom, GG. 4 sangues nível 5, mas agora eu vou procurar algum barão de nível 4. Senhoras e senhores, GG. Mais um sangue nível 4 e agora podemos evoluir. Vai que eu revoluindo com esse look aqui não tá muito legal não, cara. Ó, com o chapéuzinho fica menos pior. Ah, com o chapéu de palha nem tanto. Ah, vamos de chapéu mesmo. De qualquer forma, evoluímos. Agora estamos no nível 13. Mano, ainda bem que eu não gastei... Olha isso. 25 corações e 2 sangues puros do nível 5. 2. Pronto, comprei o pack dos meus manos pra ficar mais fácil e agora, vamos lá, nível 14. Meu Deus. Quanto será que vai custar o nível 15? 30 sangue nível máximo? Enfim, por uma das últimas vezes nessa série, vamos evoluir o nosso nível vampiro. Por sinal, agora temos 4 pontos de habilidade. Daqui a pouquinho vamos ter 6. E pelo que eu tô aqui não tem muita coisa pra liberar não. Eu acho que eu realmente vou pelo finisher. Pera aí. Eu ganhei uma coisa chamada o mais sangrento que se pode chegar. Pegue o nível máximo de vampiro. Eu não posso usar o seu altar? Ué, teste. Qual que é o próximo nível? É, eu acho que tá na hora de começar a nossa jornada de se tornar um Lorde Vampiro.